Quem for chegando vai deixando aquele like Chegou, deixou joinha Se você não é inscrito no canal, se inscreva Estaremos fazendo minhas previsões agora Pra escorpião, fevereiro de 2021 Mas você pode fazer a pergunta Caso você queira, eu respondo no final da live, tá? Combo, três perguntas Por dez reais, mas tem que vir dentro do balãozinho As três perguntas, tá? Manda seu superchat de dez reais Quer garantir mesa real por vinte reais? Só nessa live, aproveita aí Mesa real de trinta minutos, tá? Só vinte reais, ok? Ritual pro dia dos namorados Pra dançamento, pra trazer um verdadeiro amor Só vinte reais também, ok? Continua sem entender essa segunda, tá? Segunda mensagem, Maria Cecília Pergunta, continua sem entender Gente, eu respondo pergunta, né? Ah, você é muito sem paciência Não é questão de ser sem paciência Tô aqui fazendo as previsões, né? Pro mês de fevereiro pra escorpião E respondo perguntas Só que você tem que, né? Quem tá fazendo a pergunta aí Tem que facilitar pra mim Quer que eu respondo? É super perguntas, super baratas Você faz um superchat com três perguntas dentro No final aqui, eu respondo Super fácil, né? O fica complicado é o quê? Faz o superchat Depois vem com tanto de comentário Depois vem com tanto de coisa E as perguntas mesmo não saem Tá? Então, ó Quer fazer pergunta? Notou que adoro responder Tá? Adoro Adoro que a minha cigana me use Pra responder perguntas pra vocês Ainda mais quando você sai super positivo Mas tem que facilitar pra mim Principalmente, né? Em live que é previsões mensais Quando é live só de perguntas A gente vai e fala Refaz Refaz Você espera Agora quando é live mensal Não tem como eu ficar falando Esperando aqui meia hora Pra pessoa refazer as perguntas, não Então, vai Tem três perguntas Quer fazer? Coloca tudo no balãozinho só Manda o superchat de dez reais Pronto Facilita Vai ficar Né? Aqui em destaque pra mim E eu vou te responder Tá? Então Combo Três perguntas por dez reais Dentro do balãozinho Ok, escorpianos? E quem chegar aí Chega dando boa tarde Que eu tô vendo aí Que tem quatro pessoas Alguém aí não deixou like Mas gosta de ficar vendo Aqui as previsões Então, né? Deixa por favor aí Seu like E vem falar Boa tarde comigo Né? Porque tá aí escondidinho Assistindo Mas, né? Tá Ok? E vamos começar as previsões Pra escorpião? Vamos lá Já sabe, né? Quem quiser perguntinha É só Três reais Três perguntas por dez reais Dentro do balãozinho Então, aproveita Aproveita aí Três perguntinhas Dez reais Dentro do balão Gente, super fácil Né? Super barato De grátis Praticamente, tá? Uma pergunta minha Só uma pergunta minha Lá No WhatsApp É quarenta reais Tá? E aqui Né? Três perguntinhas Dentro do balão Dez reais de doação Não é pelo valor da pergunta Tá? Gabriela S Boa tarde Capricha minha cigana Vamos começar? Capricha minha cigana Capricha pra escorpião Fevereiro de dois mil e vinte e um Tarô Carta do tarô pro mês Capricha cigana Tarô Carta do tarô Pro mês Escorpião Tá? Capricha Vem caprichar Cigana Vem caprichar Vamos ver como vai ser a energia aí Pra os escorpianos Lembrando que é signo solar Ascendente E lunar Tá? Escorpião É a daga No horóscopo Cigano Então vamos lá Pra Pra energia Do mês Com o tarô Que é de tarô Arcanos maiores Gratidão 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 Sempre Vamos lá escorpianos Vamos ver o que vai estar regendo aí Que energia É, né? Essa Opa A roda da fortuna Muito, muito bom mesmo Olha que lindo A roda da fortuna aqui Né? Trazendo É De repente, né? Tava A vida tava assim Um pouco Né? Sem movimento As coisas estavam muito pra baixo Eu vejo as coisas girando, tá? Então se você tava numa situação ruim Pode melhorar Ou pode ter alguma reviravolta aí Né? De alguma situação amorosa Mas a roda da fortuna é o que? É a movimentação As coisas Sendo esclarecidas, tá? Pode ser momentos bons Ou também Pode trazer momentos Difíceis, tá? É Ah! Seu filho Yuri Também é Escorpiano? Pois meu filho Yuri Também é escorpiano, Ana Pois é O meu Yuri Aqui também é escorpiano Do dia Sete do onze Gente, lembrando, né? Que esse tarô Que é o Lucy Cavendish Tarô Eu não Embaralho aqui na hora E nem O Esse aqui, né? O tarôzinho de hoje Porque eles são grandes Tá? Já estão embaralhados O resto O resto todo É embaralho na hora Porque são Menorzinhos, né? Aqueles ali Ocupam espaço muito grande Então vamos Primeira coisa Personalidade Como que vai ser a personalidade aí Do escorpiano, né? Em fevereiro de 2021 Vou deixar marcado ali já Fevereiro de 2021 A personalidade O que que vai estar comandando A personalidade É a carta 17 A bela lagartinha Ai que gracinha, gente Essa bela lagartinha Ela vem trazendo a mensagem Para a sua personalidade Você cuidar de si mesmo, tá? Então vai ser um mês De você cuidar Cuidar de si mesmo Então, ó Lembra da carta Da roda da fortuna? Então pode ser que aconteça Alguma coisa aí Né? Né? E Não tão bacana E você precisa de Te cuidar Mas lembre-se Você só pode contar Com você mesmo Viu, escorpiano? Não pode contar Com mais ninguém Tá? Às vezes você fica colocando As suas esperanças Em outras pessoas Né? A sua fé em outras pessoas E aqui não Você vai contar Só com você mesmo Tá? Então cuide de você Né? E conte com você mesmo Tá? Então isso vai estar Aí sendo fortalecido Nesse mês Para você De fevereiro Bora lá, meu povo Combo três perguntas Por dez reais Quem quiser aí Mesa real Mesa real É trinta reais É trinta minutos comigo Tá? Com o tarot E falando as previsões Para o ano de dois mil e vinte e um Lembrando que esse valor É um valor simbólico De vinte reais Porque o valor normal É duzentos e cinquenta reais Se você for lá No meu WhatsApp Então aproveita aí Que é valor de doação Tá? Vou falar das finanças Vamos falar agora Das finanças de escorpião Vamos lá, escorpião Para as finanças Capricha cigana Vem caprichar cigana Finanças Capricha finanças Para escorpião Gratidão cigana Gratidão cigana E gratidão Pode mandar superchat Com três perguntas Dentro do balãozinho Que eu responderei, gente No final aqui, tá? No final eu paro E respondo Mas as perguntas Tem que estar Perguntas bem objetivas, ok? Vamos lá ver Como está as finanças Do escorpião Em fevereiro Olha Vai ter uma nova oportunidade Aí, tá? De repente pode ser Até um novo emprego Para quem está aguardando É, veja realmente Que pode ser trabalho Porque, ó A carta aqui do trabalho, né? Do oito de ouros E a carta do cavaleiro de ouros Falando das finanças Que as finanças Podem melhorar Através De realmente De trabalho Tá? Ou também Aqui, ó Eu vejo aqui Uma mulher te indicando Para o emprego Até mesmo fazendo Algum negócio bacana Para você Que vai render aí Dinheiro Que o dinheiro Vai prosperar Então as finanças Tendem a melhorar aqui Principalmente Para aquelas pessoas Que estão desentregadas Que está falando Muito forte aqui De prosperidade financeira Através do trabalho Dinheiro não vai cair Do céu, não, tá? Pode ser, sim Que alguém te chama Para fazer uma Uma parceria Alguma coisa desse tipo Mas vai ter trabalho Então se você está achando Que vai cair do céu Não vai cair, ok? Respondo Superchat, sim Respondo qualquer pergunta Sendo objetiva, tá, Gabriela? Sendo pergunta objetiva Eu respondo Pergunta específica, tá? Mas tem que ser Bem objetiva, ok? E é assim Três perguntas Por dez reais Que eu respondo Então você vai mandar Um balãozinho lá Com as suas três perguntas Bem objetivas Que sim Eu respondo E no finalzinho da live Então pode mandar agora Para ficar em destaque No final da live Eu venho e respondo As suas perguntas, ok? Aline Kraus Boa tarde Vamos agora Então Deixa eu virar aqui Vamos agora Para a comunicação Como que vai estar A comunicação de escorpião Vamos ver como que Escorpião vai estar Se comunicando aí Nesse mês de fevereiro Capricha cigana Capricha para escorpião Como que vai estar Aí para escorpião A comunicação Lembrando que essas previsões São só para os escorpianos Mas pode ser signo solar Ascendente e lunar Para o mês de fevereiro Então vamos lá Capricha cigana Capricha Vem caprichar Como que as Onda As comunicações Como vai estar aí A comunicação do escorpião Em fevereiro Capricha cigana Capricha Vem caprichar Cigana Capricha Vem caprichar Gratidão cigana Gratidão 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 sempre Vamos lá Uma Duas Três Vamos ver como que está Opa Olha Eu vejo aqui Alguma notícia difícil Está chegando para você Em relação Pode ser alguma pessoa Tá Então assim Na primeira quinzena De fevereiro Eu vejo notícias difíceis De alguém que você está esperando aí Você está aguardando muito A notícia de alguém De uma pessoa Dessa pessoa voltar Dessa pessoa chegar Você está esperando a notícia Pode ser realmente A notícia de um trabalho aí Eu vejo Essa notícia Na primeira quinzena Não chegando Tendo dificuldade de chegar Mas Na segunda quinzena Essa notícia chegando A comunicação melhorando A partir da segunda quinzena De fevereiro Então A comunicação vai estar Um pouco difícil Principalmente para quem está Aguardando a notícia De alguém Uma comunicação De uma certa De uma pessoa específica Vai estar um pouco complicado Vai estar difícil Mas Eu venho aqui A abertura Eu vejo aqui a abertura A partir da segunda A quinzena De fevereiro E aí sim Fluindo A comunicação Então a comunicação Num primeiro momento Nos 15 primeiros dias Vai estar um pouco difícil Principalmente para aquelas pessoas Que estão aguardando Notícias de alguém De longe Ou de alguém Que está muito tempo Sem comunicar Mas na segunda semana Isso resolve Essa notícia Chega E aí a comunicação Fica mais fluida Mais fácil Vamos agora para a família Gente Quem quiser Participar Tá Do sorteio De um ritual de amarração Com Dona Maria Padilha Vou sortear no dia 10 de fevereiro Mas tem que ter o que Esse vídeo tem que ser Muito visualizado Muito comentado Muito compartilhado Tá E aí sim O vídeo que mais bombar Eu vou estar fazendo Esse sorteio para vocês Então vou assistir todos os vídeos Vou deixar bastante comentário O importante é ser inscrito no canal Tá Se for inscrito Você pode De repente Comentar em todos os signos Né Até os que não são seus Pode comentar em tudo E se você ganhar E você for inscrito Aí sim Você leva o prêmio O importante é ser inscrito Deixar o like Fazer comentário E compartilhar Ok Então vamos agora aqui Para a família Quem não me segue Lá no Instagram Me siga lá Arroba Parte da Cigana do Baralho Quem não conhece Meu outro canal A Chá e Magia Vai ficar na descrição Desse vídeo Também na descrição Do vídeo O meu WhatsApp Para consultas Venda de produtos E rituais Vamos lá Peço a meus espíritos Gordiões Protetoras da minha Casa e da minha vida Peço a minha Cigana do Baralho Que abra o baralho Para todos os escorpianos Para a família Família Fevereiro de 2021 Capricha Cigana Vem caprichar Cigana Família Capricha Família Fevereiro De 2021 Gratidão Cigana Gratidão Cigana Gratidão 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 Sempre Vamos lá Família Para os escorpianos Vamos lá Hum Olha Família vai ter alguns desafios familiares aí Você vai ter que até analisar Bem aí Né Como resolver São assuntos de família já antigos Tá Lembra que a comunicação vai estar difícil no primeira quinzena Então tenta resolver na segunda quinzena Tá Então eu vejo aqui Né De repente Coisas Olha a roda do fortuna aqui Né Ó O passado voltando Tá Questões familiares já existentes há muito tempo Voltando aí Né E você tendo que resolver Mas Opte em resolver isso com a Né Com a palavra Com a conversa Só na segunda quinzena Da De fevereiro Porque aí a comunicação tá mais fácil Tá Mas eu vejo problemas antigos familiares Voltando à tona Aqui Tá Então tem coisa aí Que você deixa pra trás Né Mas que vão reaparecer E terão que ser resolvidos Ok Então tem desafio aí É a roda da fortuna Colocando de novo A roda do destino Que eu gosto de falar É a roda do destino Colocando aí na sua frente de novo Esse problema Pra ser resolvido Porque foi empurrado com a barriga Agora vamos pros amores Né Os amores Como que vai estar aí O amor né Na vida de escorpião Pra quem tem um Pra quem tá sozinho Pra quem tá solteiro Pra quem vive um triângulo amoroso Pra quem Que é uma reconciliação E pra quem vive um relacionamento estável Como que tá aí Os relacionamentos Capricha minha cigana Vem caprichar Capricha minha cigana Vem caprichar Como que tá aí Os Relacionamentos Pra Escorpião Fevereiro De 2021 Tá Não esquece Se você chegou agora Não esquece De deixar O like Se inscrever Ativar o sininho E fazer um comentário Tá Vamos lá então Primeiro pra Quem está solteiro Segundo Pra você que tá Num triângulo amoroso Terceiro Pra quem Quer uma reconciliação E quarto Pra quem tá Num relacionamento Estável Vamos começar aqui Pra quem tá solteiro Eta Sete de copas Sete de copas Vem falando aqui Que Vai conhecer Bastante gente Né Tá Vocês solteiros Aí vão conhecer Pessoas bacanas E pessoas Não tão bacanas Talvez Siga gente Na sua vida Que pode Tá te magoando E outros Que vão Agregar Então Antes de se entregar O amor aí Escorpião Analisa Tá Analisa Com quem Você tá Se envolvendo Se essa pessoa Ela vale a pena Se realmente Ela é Quem disse Se ela tá Falando a verdade Porque eu vejo aqui Mago Tristeza Mas também Alegrias Você tem que Analisar Às vezes a pessoa Ela tá tão Carente Que ela se joga No primeiro colo Que aparece Então a primeira Pessoa que aparece Na vida Do escorpiano Né Ela Já Se joga Então Acaba que Se magoa E fica triste E decepção Após decepção Então antes de se envolver Com alguém Primeiro cura O seu coração Depois sim Abre espaço E olha bem Realmente Quem é Que tá entrando Na sua vida Tá Pras reconciliações Ó Os triângulos amorosos Eu vejo aqui Que olha Você tá se iludindo Tá Você tá vivendo De ilusão Essa pessoa Ela não vai Largar Tudo que ela tem Por você Não Né Ou de repente Você também Né Não quer largar Tudo que tem Pela pessoa Então eu vejo aqui Que esse triângulo Continua assim Né Não vai pra frente Não desenvolve Como relacionamento Não Tá Quer reconciliação Não tem reconciliação Porque tem uma outra Pessoa aí Na vida Da pessoa Que você ama Né E se você tiver Uma movimentação Né Rumo a você Vai virar um triângulo amoroso Então não tem Não tem reconciliação Pra você não Tá E vejo aqui Ó Pros relacionamentos Está Fim de relacionamento Tá Fim dando O relacionamento Aqui Eu vejo chorando Eu vejo sofrendo Mas eu vejo um relacionamento De longa data Se acabando Tá Vai ter oportunidade De conhecer novas pessoas Mas por enquanto Você vai estar ainda focado Nesse amor Que você perdeu Ai eu perdi esse amor Ai tô triste Tô desesperado Ai só vivo Se for por fulano Ou ciclano Tá Então lógico Que a gente tem um momento De luto da gente Né Em relação ao amor Mas Lembra que você está Sobre a roda do destino Que é o que O destino Né Fazendo as coisas Colocando as coisas No seu Devido lugar Então se esse relacionamento Acabou É porque o ciclo Se acabou Né Curta o seu Momento de luto Mas Né Não por muito tempo Porque você vai ter A oportunidade De conhecer pessoas Bacanas Se você tiver ainda Nesse momento De achar Que vive por essa pessoa Você vai perder Essa oportunidade De conhecer pessoas Legais E até mesmo Um novo amor Chegando Gente Chegou Deixa aquele like Pra mim por favor Chegou Deixa o like Tá Tem nove pessoas Na live Só seis joinhas O seu like É muito importante Através do seu like Que outras pessoas Chegam até aqui E vem dar Seu boa tarde Seu boa tarde Também é muito importante Fica aí Escondido Só assistindo Né Eu sei que tem gente Escondido E assistindo Não vem falar comigo Vem falar comigo Vamos agora pra saúde Vamos agora pra saúde Como que vai estar A saúde do escorpião Capricha minha cigana Saúde pra escorpião Saúde Saúde Capricha cigana E bora gente Três perguntas Por dez reais Três perguntas Dentro do balãozinho Por dez reais Bora aproveitar Vamos lá Peça meus espíritos Escondido Protetores da minha casa E da minha vida Peça minha cigana No baralho Que abra o baralho Pra todos os escorpianos Fevereiro de dois mil e vinte e um Pra saúde Como que tá a saúde aí Dos escorpianos Capricha cigana Vem caprichar minha cigana Capricha Gratidão cigana Gratidão 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 Sempre Vamos lá Saúde Uma Duas Três Como que tá a saúde Dos escorpianos Olha Eu vejo aqui Muito trabalho Preocupação com a família Preocupação com De repente Rival No amor E isso vai trazer Desgaste Físico E emocional Tá Isso vai trazer aí Saúde mesmo Debilitada Não tem situações realmente Que tão sendo jogadas Na sua cara aí O escorpiano Pra você Resolver É hora de você resolver Por isso que a carta Da roda do destino Saiu pra você Tem situações aqui Relacionadas a triângulos Amorosos Relacionadas a família Que tão te trazendo Muito problema E te trazendo o que? Depressão Tristeza Ansiedade Então né Tem que resolver Essas questões Pra que a saúde Não fique abalada Eu vejo assim Depressão Tristeza Ansiedade Por causa de Problemas familiares E por causa de Problemas de triângulos Amorosos Tá Então você tem que Cuidar Resolver Essas questões Pra que a saúde Fique boa aí Tá Eu não vejo Grandes problemas Não Né Apesar que A depressão Tá bem forte Aqui Então se durar Então se durar Mais de Uma semana Duas semanas Procura urgente Um médico Pra poder Tá Fazendo tratamento Mas eu vejo Que aqui As questões Emocionais E familiares Tão influenciando Muito aí Na sua Saúde Um pouco Debilitada Certo Deixa eu beber Minha água Vou aqui falar Dos parceiros Das parcerias De escorpião Lembrando Que essa tiragem É pra signo solar Ascendente E lunar Tá Quem quiser Fazer perguntas Gente Três perguntas Dez reais Pode mandar As três perguntas Juntos Dentro do balão Tá Manda seu Seu like Aí pra mim Por favor Gente Se inscreveu Mandou joinha Isso é muito importante Ok Eu respondo as perguntas No final Tem que pedir a pergunta Pra responder Eu vou responder No final Da live Então vamos lá Parcerias Parceiros Parcerias aí Pros escorpianos Fevereiro de 2021 Capricha cigana Vem caprichar cigana Parcerias Vem caprichar Gratidão cigana Gratidão cigana Gratidão 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 Sempre Uma Duas Três Vamos ver Como tá As parcerias Pelo menos As parcerias Estão boas Sim Tá Carta da cigana Carta do ramalete Carta do amigo Pode contar aí Com parcerias Tá De repente Pra poder Ajudar nas questões Familiares Ajudar nas questões Relacionadas A problemas Amorosos Tá Tem que contar Com o amigo Aqui Eu vejo um amigo Aqui Realmente te ajudando Na verdade Uma amiga Tá Então ó Se teve algum problema Com esse amigo Com essa amiga Procura Peça desculpa E vai resolver Porque eu vejo aqui As parcerias Te ajudando Nessas questões Amorosas E familiares Tá Então as parcerias Estarão boas Principalmente De amizades Femininas Ok Então vamos aqui Pro Com Pra intimidade Aquilo que você sente No seu íntimo Com o Tarouzen de Oxo Que já tá embaralhado Eu não vou embaralhar Porque ele é muito grande Já Já embaralhei Então pra embaralhar Que fica difícil Vamos lá O que você tá sentindo Aí na sua intimidade Né O que você vai sentir Agora em fevereiro De 2021 Maturidade Olha que maravilha Você vai crescer Tá Então a roda do destino Ela vem trazendo Pra você situações Pra que você resolva Situações antigas Que tem que ser resolvidas Situações de repente Que né Que de repente Você tá empurrando Com a barriga Há muito tempo Pra quê Pra que você Crie maturidade Pra que você Amadureça Pra que você aprenda Pra que você cresça Tá Então é momento De crescimento Então o destino Traz de volta Situações Mal resolvidas Situações de repente Que nem foram resolvidas Pra você fazer o quê? Pra você aprender Pra você amadurecer Ok? Então lá no seu íntimo Veja o que você pode aprender Com essas missões Que né O destino traz pra você Que o destino coloca Novamente à sua frente Certo? Vamos agora Pra espiritualidade O que a espiritualidade Manda de presente Pra você Escorpiano Nesse mês de fevereiro De 2021 Capricha minha cigana Vem caprichar Cigana Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Tá? Deixe aquele joinha Faz comentário Compartilhe com os amigos No dia 10 de fevereiro Estarei sorteando O ritual de amarração Com Dona Maria Padilha Amarração Sem matança de animal Sem sacrifício animal E sem karma Nem pra você E nem pra mim Então aproveita Mas pra isso Tem que bombar esse vídeo Assistir esse vídeo Bastante Fazer bastante comentário Deixar like Compartilhar E aí sim Ter esse sorteio Até agora Gêmeo está disparado Na frente Em visualizações Então bora lá Viu? Vamos agora Pra espiritualidade O que a espiritualidade Vem falar Pra escorpião O que o escorpião Vai receber da espiritualidade Em fevereiro Capricha minha cigana Vem caprichar cigana O que a espiritualidade Traz pra fevereiro De 2021 O que traz aí De ensinamento De ajuda Vem caprichar Capricha Salve suas forças Dona Rosa Caveira E mostra O que a espiritualidade Vem trazer Pra escorpião Nesse momento Opa Não era pra pôr ali Um Dois Tá querendo dar spoiler Antes da hora Vamos lá Agora sim Olha Os anjos Anjos da luz Vem aqui Curar seu coração Tá? Vejo aqui Também Que será necessário Fazer algumas magias Pra poder Magia Pra poder curar Eu vejo demandas Em cima de você Eu vejo também Alguma amarração Feita pro seu parceiro Sair de perto de você Eu vejo alguma Magia nesse sentido Mas Tá falando aqui Ó Né Busque a luz Os anjos de luz Busca Alguma magia Alguma simpatia Principalmente Rituais Tá? Com espíritos do bem Pra tirar Eu vejo aqui Questões relacionadas Ao amor Tá? Eu vejo aqui Ó Coração partido Magoado Machucado Tá? E só vai ser curado Aqui Através realmente De alguma magia De cura do coração E também aqui Alguma quebra de demanda Tá? Então quem quiser participar Aí do nosso ritual Né? De emanjar Quebra demanda Né? É Cura Dor do coração E entre outras coisas Só entrar em contato comigo No whatsapp Que vai ficar na descrição Desse vídeo Ou fazer um superchat Agora de 20 reais Que você já entra Nesse ritual Tá? Mas vai precisar Tá? Vai precisar aí De um auxílio espiritual Pra curar principalmente As feridas Né? De um coração partido Então vamos lá agora Pras questões relacionadas Ao trabalho Tá? Vamos lá Peço aos meus espíritos guardiões Peço as forças De Dona Maria Partido das almas Laroiê Dona Maria Laroiê Salve suas forças Abra o baralho aqui Pra todos os escorpianos Pra trabalho Pra quem está desempregado Pra quem trabalha por conta E pra quem trabalha fixo Então pra quem quer um trabalho Pra quem trabalha por conta E pra quem já tem o seu emprego fixo Capricha Salve suas forças Dona Maria Padilha Gratidão Gratidão E gratidão Então vamos lá Primeiro Cartinha Pra quem está desempregado Pra quem trabalha por conta E pra quem trabalha fixo Então vamos lá Pra quem trabalha Pra quem quer estar desempregado Vai surgir sim um emprego novo Tá? Então um emprego novo surge Se você está aguardando uma vaga aí De algum lugar que você já trabalhou Essa vaga não chega Então eu vejo realmente um novo emprego Desculpa Pra quem trabalha por conta Eu vejo aqui Prosperidade e abundância Tá? Então pra você aí Trabalhando Abrindo um novo negócio Eu vejo prosperando E o dinheiro entrando pra você Tá? E pra você que já trabalha fixo Eu vejo aí uma promoção Tá? Eu vejo promoção Então uma questão de trabalho Tá bem positivo Lembra lá Que as finanças vão estar boas Mas tem que trabalhar Que não vai cair do céu Então é aqui A roda do destino Vai te colocar o entrego E aí sim A partir desse trabalho Tem dinheiro entrando Se não trabalhar Não tem Ok? Vamos agora pras amizades Né? Os amigos dos escorpianos Agora Em fevereiro de 2021 Conquistarão as amizades Né? De escorpião E agora Em fevereiro de 2021 Capricha cigana Vem caprichar cigana Como que estão aí Né? Os amigos Capricha Vem caprichar Capricha cigana Amigos Escorpião Fevereiro De 2021 Gratidão cigana Gratidão 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 Sempre Vamos lá Um Um Dois Três Olha As rédeis E resolver Essa situação Porque senão Vamos falar Aquilo que você Gratidão Gratidão Então é Então é Então é Momento De você Estar Procurando Dentro de você Mesmo Paz Tranquilidade Para resolver Essas questões Ok? Então vamos lá Vamos aqui Fazer um resumão De tudo isso Que se apresentou Primeiro Primeiro a cartinha Aqui Né Da Da Bela lagartinha Falando que Você cuidando De você mesmo Né Você tem que cuidar Do seu coração Cuidar de você É você com você Tá São situações Que realmente Se você Não cuidar Ninguém cuida Para você Né Porque a roda Do destino Ela apareceu E Essas situações Você tem que decidir Prosperidade Sim Principalmente Aqueles que querem Um novo emprego Para aqueles que querem Trabalhar Para aqueles que querem Realmente Alcançar Alguma coisa Com o suor Do trabalho Com o trabalho Agora aquele que está De braços cruzados Esperando o dinheiro Cair do céu Ele não vai cair do céu Dinheiro não vai cair Na sua mão Tá Então o dinheiro vai Sim Deixa que você trabalhe Para isso Ok Comunicação Na primeira semana Principalmente com pessoas De longe Que você está aguardando Alguma notícia Não vejo Na primeira quinzena Mas sim Depois da segunda quinzena Abre aí E fica mais fácil A comunicação Para você estar resolvendo Até as questões relacionadas Da família Coisas do passado Da família Que vai estar aí Se apresentando novamente Que precisa de uma atenção Na segunda quinzena De fevereiro Uma conversa Com os familiares Para estar resolvendo Essa questão Tá No amor Para quem Viver um relacionamento Eu vejo perda Vejo término Eu vejo sofrimento Tá Mas tem que curar Esse coração Lógico Vive um momento aí Da perda A gente sofre mesmo Mas não fique só nisso Porque vai aparecer gente Mas primeiro Cura seu coração Não se jogue No braço Do primeiro Que aparecer não Tá Reconciliação Não tem Não tem Porque eu vejo triângulo amoroso Aqui Se a pessoa quiser uma reconciliação Ou você quiser se reconciliar Vai se transformar Num triângulo amoroso E a situação Não vai ficar legal Tá Para você que está Num triângulo amoroso Vai continuar vivendo De ilusão Porque continua o relacionamento Desse jeito O que você sonha aí De ter uma família De ter uma união estável Não vai ter Continua dessa maneira E para você que está solteiro Eu vejo a oportunidade De conhecer pessoas boas E pessoas ruins Nesse mês de fevereiro Vai se apresentar para você Então tem que analisar Não Como eu falei Não se entregue Né Ao primeiro que aparecer Olhe Analise Tá E se estiver sofrendo Se estiver Acabar de sair Solteiro Porque acabou de sair De um relacionamento Que te magoou Tá na hora de curar O seu coração Antes de se jogar Nos braços Primeiro que aparecer E sofrer de novo Tá Em relação à saúde Eu vejo problemas familiares E com triângulos amorosos Emocionais aqui Né E familiares Te trazendo um pouco de estresse Te trazendo um pouco de Instabilidade E insônia Então é coisas emocionais Tá Depressão eu vejo aqui também Mas por isso Tem que resolver as questões práticas Para que o emocional Fique ó Tranquilo Mas em compensação Nas parcerias Eu vejo aqui contando Com a amizade De uma pessoa Principalmente as mulheres Amizade feminina Contando Pra estar te ajudando Em relação ao amor Em relação à família Tá Podendo contar aqui Na sua intimidade É hora de o que? Amadurecer É hora de crescer Tem muito escorpiano aí Que já passou dos 30 anos E ainda estão Imaturos Então tá na hora De você amadurecer Com tudo isso Que está se apresentando A você aqui Que você vai ter que resolver Na marra Que você vai ter que aprender A maturidade tem que chegar Então eu vejo aqui Né Você amadurecendo Com essas dores Com essas situações Que o destino Está colocando Na sua frente A espiritualidade Vem falando Que você precisa De se conectar A espiritualidade Pra curar um coração Tá Eu vejo aqui Um coração magoado Um coração machucado Eu vejo até Umas magias E demandas Então quem quiser Depois entrar No nosso ritual De emanjar É só fazer um super chat De 20 reais Ou me chamar No whatsapp Que vai ficar Na descrição desse vídeo Porque eu vejo aqui Escorpianos precisando De auxílio aqui De anjos da luz Porque o coração Tá muito machucado Pro trabalho Sim Eu vejo um novo emprego Tá Novo emprego Pra quem aí Tá desempregado Não aquele emprego antigo Mas um novo emprego Pra quem tá desempregado Tá Pra você que trabalha Por conta Pode ter um bom negócio aí E as coisas fluírem Ok Boas notícias aí Pra quem Tem seu trabalho fixo Eu vejo aqui Até mesmo Uma promoção Um aumento de salário Nas amizades Tá na hora De você tomar as rédeas aí E consertar Algumas situações Que você mesmo Provocou Tá Então se você quer Reatar uma amizade É você que tem que ir atrás Tá E eu vejo que são amizades Relacionadas a financeiro A negócios Por isso que Findou o relacionamento De amizade aqui Por causa de dinheiro Ou negócios Tá Então É momento O conselho aqui É momento de quê? De meditar Aprender E ver as coisas Claramente Tudo que se apresentou Pra você aqui Que tem que resolver Tem que resolver Não adianta mais Empurrar com a barriga Escorpiano Esse é o mês Esse é o mês de resolver Se a roda do destino Colocou na sua frente Vai resolver Vai ter momentos bons Ótimos Em relação ao financeiro Vai ter momentos De conhecer pessoas Mas De maturidade Mas o que se apresentar A você Tem que ser resolvido Tá Então Para Pensa Amadureza Aprenda Com os seus erros E aí sim Eu vejo As coisas fluindo Pra você Ok Deixa eu responder As duas perguntas Aqui da Larissa e Cília Boa tarde Silvia Então Combo de três perguntas Quem quiser fazer Ainda dá tempo Tá Dez reais Saber o que tá passando Na cabeça do Aníbal Capricha minha cigana Capricha Capricha minha cigana O que tá passando Na cabeça do Aníbal Que ele ainda não foi Buscar os remédios Sei lá o que é Que foi buscar na casa dela Capricha cigana Vem caprichar Capricha Gratidão O que tá passando Na cabeça do Aníbal Gratidão 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 Sempre Carta dos peixes Carta Da montanha Das nuvens Carta do jardim Não foi buscar ainda Porque tá Arrumando um jeito Tá De poder te engabelar Aí Tá querendo realmente Tá pensando Aqui a carta das nuvens Pensando um jeito Melhor de chegar até você E ainda arrancar Algum dinheiro de você Tá Por isso que ele não foi Aí ainda Ele vai Tá Ele vai Se você bobear Ele vai levar as trouxas E vai ficar dentro Da sua casa de novo Tá Então fica esperta aí Maria e Cicília Ele não foi porque tá Planejando um jeito mais fácil Tá De tá aí Se envolvendo de novo Na sua vida Ok O que que o Nelson Pensa em relação Aos dois Capricha Minha cigana O que que o Nelson Tá pensando Em relação A Maria e Cicília A Alexandra Boa tarde Alexandra Bora fazer superchat Gente Bora fazer perguntinhas Hoje é o que É dez Com três perguntas Então é combo Tá Com três perguntas Ou cinco Cada uma Bora aí fazer Seu superchat Bora aproveitar Tá Deixa eu responder A segunda Da Maria e Cicília Ela quer saber O que que o Nelson Tá perguntando Sobre eles Capricha minha cigana Vem caprichar Cigana Capricha O que que o Nelson Tá pensando Sobre Maria e Cicília E ele Capricha cigana Capricha Vem caprichar minha cigana Capricha Vem caprichar Gratidão A gente tá respondendo Pra Maria e Cicília Porque ela fez Superchat Na outra live Tá Então quem quiser Aproveita aí Que eu já Vou terminar a live Então aproveita aí Uma pergunta é cinco Três com dez Então bora fazer Então vamos lá O que que o Nelson Tá pensando Em relação aos dois Carta Da estrela Carta do urso Carta do chicote Olha Querer ficar com você Ele quer Mas tem realmente Situações difíceis Tá Comunicação sua E dele é muito complicado Ele fala A você entende B Ele fala C Você entende D Né Vocês discutem Por bobagens E de repente Você cobra coisa Que não é pra cobrar ainda Tá Tem vontade de ficar com você Tem Mas acho você Uma pessoa difícil De conviver Por causa disso Por causa das cobranças De querer as coisas Pra ontem Então acalma o coração As coisas vão acontecer Ok Outra é o que Ah tá Ele tá com pressão baixa E ela convidou ele Pra ir Pra casa dela hoje Ele vai Capricha minha cigana Bora meu povo Bora fazer perguntinha Bora fazer perguntinha Valor simbólico Só agora Tá Só agora Bora fazer pergunta Três perguntas No balãozinho Por dez Um mais cinco Olha Tá Ou mesa real Trinta minutos comigo Com um baralho Com um tarô aqui Né E eu Você não precisa fazer perguntas A gente marca um horário Só vinte Tá Só vinte reais Ou na moeda que você tá Só vinte Custa duzentos e cinquenta Só vinte Pra tá aí participando Né Eu marco A gente agindo Melhor horário E eu faço as previsões Pro ano de dois mil e vinte Então bora aproveitar Meu povo O que você tá esperando Né Não perca essa oportunidade Então vamos lá Vamos A Maria Cecília Ela perguntou Né Se o Nelson Ela convidou ele Pra ele Ir à casa dela Porque ele tava com pressão baixa Ele vai Capricha minha cigana Vem caprichar cigana Vem caprichar minha cigana Capricha Vem caprichar Capricha cigana Capricha Vem caprichar cigana Capricha Capricha pra Maria Cecília Bora meu povo Bora fazer superchat Que ainda dá tempo Já já eu termino Opa Carta do cavaleiro Capricha Gratidão cigana Gratidão cigana Gratidão 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 Sempre Primeira carta Carta do cavaleiro Carta da casa Olha Pelo que tá aparecendo aqui Ele vai resolver alguns problemas E tem a probabilidade De ele ir na sua casa sim Tá Realmente Ele tava um pouco debilitado Ele tava realmente Sentindo o mal Que ele falou Não era mentira Tá Ele tá se recuperando em casa Não vejo Ele indo hoje Pode ser que ele vá amanhã Mas até durante a semana Mas ele indo ao seu encontro Tá Mas ele realmente Ele precisa se restabelecer Da saúde Não tá bem não Viu Mas vejo sim Ele indo até você Tá As coisas se resolvendo aí Mais alguém Vai fazer superchat? Ninguém Ninguém Então se ninguém Vai fazer superchat Eu vou encerrar Então escorpiano Né Como se apresentou aqui pra você O destino vai estar aqui Te mostrando Que você tem que resolver Né Então você tem que resolver Algumas questões aqui Se você não resolver Né O universo Resolve pra você E é de uma maneira Muito mais dolorosa Então né Situações familiares Situações de amizade Situações relacionadas ao amor Até mesmo Até mesmo as questões De trabalho Às vezes você quer Ter questão financeira Você quer facilidade financeira Sem trabalhar Né E tudo a gente tem que trabalhar Bastante pra ter dinheiro Não adianta que o dinheiro Não caia do céu Viu escorpião Então Né Analise Senão você vai acabar Tendo que o que? Se cuidar sozinho Ficar sozinho Se você não resolver As questões Vai acabar sozinho Sem amigos Né Com familiares Virando as costas Então isso aqui É um grande alerta Do destino Do universo pra você Resolva as suas questões Tá? Tá na hora de resolver Pra que Né As coisas se apresentem De uma maneira Positiva pra você Tá bom? Tem um mês de fevereiro Muito bom Você vai ter Desde que você Amadureça Desde que você Cresça como pessoa E veja que realmente Alguns erros São cometidos por você mesmo E peça proteção espiritual Sempre Tá? Beijo Pra todo mundo E eu volto Amanhã Às 11 horas Às 11 horas Da manhã Com as previsões Pra todos os signos Beijão gente Fui Até mais Muita paz Muita luz E muito achar Na sua vida Escorpião